Olá pessoal, hoje o voo da DroneVG em parceria com a ICA Araraquara é aqui em Araraquara, especificamente na Vila Xavier estão sobrevoando a Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias mais conhecida como a Igreja dos Mórmons aqui na Vila Xavier recentemente, no dia 27, a Igreja fechou uma parceria com a Prefeitura onde ela cedeu o seu espaço para que sejam construídos, adaptados até 15 leitos e ela está sendo interligada com a UPA da Vila Xavier reparem aqui na frente da Igreja, reparem no fundo foi construída uma cobertura que liga a parte dos fundos da Igreja a parte frontal da UPA da Vila Xavier o objetivo é acolher as pessoas com sintomas e no local também ser realizado triagem e realizado também exames é a DroneVG em parceria com a ICA Araraquara um grande abraço a todos o canal da UPA da Igreja compano e a parte da Igreja e a parte da Igreja vinda a partir do canal do canal não precisa ser Legenda por Sônia Ruberti